Qual o alimento ideal para o nosso pet? A gente sempre tem essa dúvida e é por isso que eu vou conversar com o Diego da Sedan Rações para nos contar um pouquinho sobre esse universo tão complexo. Seja bem vindo ao PetZoo, Diego. Obrigado Ana Paula mais uma vez aqui, agradecer ao PetZoo pela parceria e vamos embora. É uma dúvida que eu sempre tenho se eu tô dando realmente uma ração ideal para o meu cachorro, para o meu gatinho e se ele está conseguindo absorver todas as vitaminas. Quais são as rações que vocês têm disponíveis lá na Sedan? Tá bom, vou falar um pouquinho sobre as categorias. A categoria de manutenção é uma ração que entrega um alimento completo, só que não totalmente balanceado. Então o indicado é que os cães comecem a ser alimentados, os cães e gatos, com produtos premium em diante. Então a gente tem os produtos premium, premium especial e super premium. No caso em especial estamos aqui para falar sobre a Breed Life, que é a primeira super premium produzida no Nordeste. Diego, e qual é o diferencial da Breed Life? O que ela tem de diferente das outras rações? Se você entrega ao seu pet uma ração de baixa qualidade, você vai um pouco mais para frente precisar suplementar, comprar um suplemento, comprar uma vitamina, para nutrir totalmente o teu pet. Se você entrega uma super premium, se você entrega uma Breed Life, ele vai ter um alimento completo e balanceado, onde não vai ser necessário a suplementação. E quais são os benefícios? Eu sei que ela tem um benefício com relação aos odores, com relação ao pelo, a pelagem. Tudo isso está relacionado à parte da vitamina mesmo, à parte da complementação do alimento? É isso aí. Aqui na frente está dizendo condroitina e glucosamina, que vão ajudar nas grandes articulações. O extrato de uca e zeólita, que melhora a consistência das fezes. O hexametalfosfato de sódio, na saúde bocal e evita a formação de tártaros. O blend de prebióticos, que vai ajudar na saúde intestinal. O ômega 3, 6 e zinc, que ajuda na pelagem. Além de minerais calatados, que são melhores absorvidos. O fator 26, que tem 26% de proteína, no caso dessa que é adulto. A filhote tem 28% de proteína, vitaminas e selênio. E ajuda na longevidade do canto. Eu gostei da embalagem, Diego. Achei ela bem bonita, super informativa. Quando você olha, você já entende quais são os benefícios. Isso aí. Além disso, ela traz uma proteção, que ela é laminada, contra as luzes e oxidação. Então, se eu comprar uma ração dessa de 15 quilos, que é uma ração que dura bastante, ela vai se manter com a mesma propriedade desde o início? Isso. É bom manter hermeticamente fechado, para evitar a oxidação com o tempo. Mas mesmo por uso caseiro, eu posso comprar de 15 quilos? Pode sim, com certeza. E essa ração é produzida aqui no Nordeste? Como que é? Isso aí. É a primeira super prêmio produzida e desenvolvida no Nordeste. Então, é um produto nosso, né? Autenticamente nordestino. É de Pernambuco, Cedan? De Pernambuco. Se fosse um pouco mais para Recife, ela falaria bem de um X. É verdade. E eu gostei bastante dessa ração, porque eu vi que ela tem alguns benefícios com relação a essa parte de proteína, que é uma coisa que me preocupa bastante com o meu cachorrinho, e também a parte de ele já está ficando mais idoso, então a parte de articulação, de dentição. É muito importante quando o cachorro já vai avançando mais na idade. Eu gostei da proposta, porque também tem zero corante e zero aromatizante. Todas as rações que são super prêmios são assim? São sim. Toda ração super prêmio para entrar nessa categoria, ela precisa ser sem corantes e sem aromatizantes especiais. Ah, que legal. É sempre muito importante a gente falar de produtos que sejam de qualidade. O Pet Azul se preocupa muito em mostrar para você que está em casa, para o seu cãozinho, para o seu gatinho, para o seu bichinho, para o seu coelhinho, que ele realmente consuma um produto de qualidade. E ser um nordestino como a gente, aí é melhor ainda. Muito obrigada, viu? Você gostou dessa ração? Gostei de verdade. Então essa aqui é um presente nosso. Eita! Não para você, mas para o seu astral lá. Tomara que ele goste. O astral já é um velhinho, ele vai adorar. Vai amar. Muito, muito obrigada. Obrigada pela presença, obrigada pela participação. Obrigada, Paula.